Música Bem-vindos do Twitch, vamos voltar com Pokémon Quest E hoje nós vamos voltar para Rempestation Island Para fazer nossa revancha lá na penúltima fase da ilha E antes de começarmos Sim, eu troquei meu Dragonite Eu acabei vendo os stats dele, os bingos bônus E tal, e os stats eram razoavelmente maiores Tanto o HP quanto o ataque Os bingos do outro Dragonite Era meio... Mas o desse aqui até que é aceitável Só que... E também o que foi determinante para mim Foi o fato dele ter 13 jogos livres Para um golpe só E é... Eu não continuo naquele loop de Dragon Rush Outrage, Twister Ah... Aí teve agility Tive agility aqui Eu fiquei... Meu Deus do céu Teve hyperbin que eu até testei E o golpe é super forte Só que ele é muito demorado assim para o cooldown O cooldown demora, sei lá, quase duas vezes Com o Psyche com 3 Whackstones Então, sei lá Hyperbin não vai rolar não E aí... Por enquanto eu estou de Dragon Rush Eu ainda torço para conseguir o Dracometrium E caçando Dretinis, né? Como sempre Então vamos voltar lá Rampage das Armas Enquanto isso Na fase 8 Penúltima do jogo Vamos ver como é que vai ser isso aí Vamos lá Ah... Escape Agora todos com um golpe só Uma coisa que eu gosto de fazer Quando estou enfrentando inimigos mais fortes Principalmente os chefes dessa... Nessa ilha É... Usar o Dragon Rush primeiro E o Psyche depois Por quê? Porque as vezes o Dragon Rush tira... Tira... A mira do Psyche E aí acaba meio que um golpe anulando o outro Então, é... Acabou o cap de novo aqui Que eu quase esqueci Nesse caso Eu vou usar O Psyche primeiro Porque o Dragon Rush demora muito Porque ele é muito lento Nesses casos Que... A velocidade meio que Faz a diferença, sabe? Mas não é nada de grave também não As vezes... As vezes até ajuda Porque as vezes o Dragon Rush está carregando Lá o cooldownzinho dele Agora o Poli Rifle É o único que eu tenho que ver Porque... Eu não estou gostando do HP dele O HP dele é muito baixo Pra... Uma unidade que é mais pro suporte Né? Não de ataque Mas por enquanto Ele não... Não tem nenhuma falta Que seja grave Grave Ó lá, tá vendo? O Dragon Rush Atrapalhou o Psyche ali Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eita Agora O Alakazam O Alakazam Esperar pra o Poli chegar no Chef Vai, vai, vai Mata, mata Show, show, show Vamos pro Chef, hein, gente Acho que é agora Moutres de novo Uau! O Pássaro Lendário É fácil Porque é sempre Vem sozinho Né? É, mas não é garantia Que o Poli Rifle Morreu Mas... Morreu por causa da queimadura Né? Esperar que ele reviva logo As pedras que eu botei Poli Rifle Ninguém que... Faz ele reviver rápido E volte com o HP bom Então, ó... É lá, né? Agora já tá melhor Do que já tava antes Dá uma fugidinha Caralho! O bicho foi uma puta Que pariu ali Hum... Dei na hora errada ali O Dragon 2 Usa a porra do Cycle Vai! Meu Deus Errou de novo Vai, gente Força! Show Acabou o GG Gente Ridícula, né? Ridícula Hum... É sério Ah, eu não ganhei Ah, para, mano Ah, ridícula Humilhei Humilhei Hum... 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 Essa pedra até que é boa, hein? Essa dourada Acho que vou botar em alguém Não sei em quem Acho que vou botar... Ah, deixa eu pegar aqui Meu prêmio É, gente Estamos chegando, hein? Estamos chegando no final, hein? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ok O final vai ser muito louco Mal posso esperar Mal posso esperar Vamos lá Ah, moleque Deixa eu só reciclar aqui umas pedras aqui que eu não vou usar Vou encher aqui a box Ahn... É a nova, caralho Ok, show Ahn... Essa aqui eu não vou jogar fora Essa eu vou Agora Essa aqui tem Hit Healing, né? Ah, mas vai embora É muito fraquinha agora Vamos ver Se alguém pode usar Hit Healing Ahn... Essa aqui? Hum... Acho que não quero trocar, não Cara Só sei de diferença Deixa eu ver Acho que eu vou botar no Polygraph Acho que seria bom pra ir por causa do HP De recuperação Deixa eu ver aqui Ahn... Não sei Hum... Deixa eu ver Não sei se eu troco, cara Ahn... Não vou trocar, não Ahn... Olha o caso Eu não vou nem tentar Porque eu sei que As criadas dele já estão boas o bastante Então acho que Não vale a pena trocar também Não Mesmo caso do Dragonite Agora vamos lá Última fase Ahn... Será que eu vou acabar hoje, cara? Tomara Vou acabar logo Então é o inferno, caraca 36 mil É o quê? É... Quase 10 mil de diferença O poder Por aí Ahn... Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Vamos lá, gente Última fase Eu já sei o que encontrar Mas... Ahn... Não sei se eu tô pronto pra isso não Vamos lá Agora é só chefe Pince e Poliwraff Ok Tudo misturado, gente Tudo misturado Acho que eu devia ter feito isso num vídeo separado Mas... Não Vamos logo Que eu não quero ficar enrolando vocês também Vocês que assistem aqui Caralho Que isso? Poliwraff já tá pulindo de HP? Ah, claro, também, né? Eu fico... Porra Tô deixando meu bicho tomada por porrada ali Ai, meu Deus Ai, não, não Sai daí, Poliwra Poliwraff Não Não Meu bichinho Ai, meu Deus Ih, ganhou uma corneta Legal Ai, meu Deus Tava demorando pra sair uma corneta, mano Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí, gente Sai daí Dragonite Não Que pariu Eu tô indo muito mal Sai, 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 sai Ok Eu tô querendo guardar o... Sai que vai Mas o Alacazão decidiu usar sozinho Não Meu Deus Tudo bem Quem é agora? Kangaskhan Hum, Kangaskhan é brabo Kangaskhan Mr. Mime nem tanto, mas Kangaskhan Foda Ele tem aí pra mim Au Dói, porra Vai, sai Rápido 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 Tá morrendo aí Show Show Olha ele atrás de você aí, cara Ui Ok Show Estamos indo Tamo indo Tamo vivendo Uh, meu Deus Que isso O Alacazão tomou uma agora Aqui, olha Dragon Rush Rápido Hum, Alacazão morreu Puta que pariu Cara, fodeu Cara, fodeu 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 duro O Dragonite tá segurando bem Ok O Raph também tá segurando Deixa eu calar Melhor calar minha boca O meu tempo tá passando Gente, são 5 minutos Pra poder vencer Não sei se eu vou conseguir não Eu tô meio incrédula já Vamo lá Pseque Rápido 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 Que isso Ai Ai Isso Ajuda amigo aí Hum, deve fazer eu morrer de novo Ok O Dragon Rush Ajudou a desviar do Psyche Ai meu Deus Aí o Pografer voltou de novo Mas vai morrer Vai morrer Cara, só 2 minutos Acho que É, não vai rolar Gente Bora, bora, bora Bora Ok Mata Isso Graças a Deus Meu Deus Hum, meu Deus Ui, ui, ui Acasou Voltou na hora certa Rápido Rápido Ai Mais um Mais, mais Dá mais Dá mais Um cap Rápido Uuuuuh Uuuuuh Tragonite Ai Olha o meu mato Cangascan Ah Merda Ah, foi uma boa luta Foi suada Para a primeira tentativa Eu acho que Ah, vou perder a corneta Gente Ah, foda-se Eu vou comprar a corneta Caralho, mano Caralho É Vai ser foda Chefe direto Gente Eu não imaginava que fosse assim Tão brabo Vamos tentar de novo Vamos ver se a gente dá mais sorte Agora Gostei que no final tem Mewtwo Ou Mew Tem as aves lendárias Também Mas eu acho que é a terceira Parte Genga E Hatkei Hatkei É tranquilo É suave É Batalha de iniciante Genga É maior Meno Mete pé Mete pé Mete pé Show Ah, deu pisão Ela ficou bolada Com o meu comentário Ali Que isso Ok Show Sai Pelo amor de Deus Ai meu Deus Lakazan morreu Porra Que Como assim Cara Não entendi nada É esse golpe Que matou Lakazan Não entendi Vou morrer nenhuma Vou perder Ah, matei o genga O Dagonade morreu Gente, que mundo é esse Mata 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 Esse rato Ai Cara Esse Não vou Ganhar Niktang E Jinx Jinx Deu ruim Deu ruim Deu ruim Vai ser Bravo Ele Errou Errou Tudo Ok O Dagonade morreu Poliwarf voltou Au Sai dai Sai dai Corpo Aquele Gente Droga Tragonade voltou Tragonade Rápido 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 Hit Hila Puta Sai Cara Porra Morri Morri Acabou 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 Ah não Esperança Esperança Sai Rápido Meu Deus Tragonade Tragonade morreu De novo Porra De novo Mais um Um Caralho Você tá assim Agora imagina o final Cara Tá foda Eu não sei o que fazer agora Caralho Puta Que pariu Caralho E agora Vou tentar mais uma vez Caralho Não esperava que fosse tudo isso Não Alakazen e Butterfree Um fácil E outro difícil Ok Só batendo Só batendo Ok Show 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 Suave Suave Au Show Maneiro Sai Alakazen tá morrendo Hein Gente Tô de olho Hein Alakazen morreu Maneiro Matamos os dois Bem rápido Hum Ai Magicado Magicado Tem Rhyper B Né Magicado Tem Rhyper B Linha Com certeza É que ataque é aquele Aquele Magical Vai pro Sai que rápido Rá Bidão Tô Vivendo 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 Ah me deu Hyper B Ok Não foi tão grave Não foi tão grave O Magical P Continua vindo Não foi tão grave Não foi tão grave Não foi tão grave Boa Alakazen 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 Melhor Pokémon Isso Uh Uh Ok Vambora O Shhtemami Tá no túmulo Ai Droga O Poliwarf morreu Ai meu Deus Ui Carai Se não fosse do Cap Ai Alakazen 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 Ok 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 Vivendo Vivendo Ah droga Alakazen morreu Na hora Que ia atirar Ai meu Deus Perbin Não Ok Show Show Maneiro Só mais um Pra Sei lá Meu Deus Os três avos landares Cara Não sei o que vai dar agora Eu acho que Tô nervoso Ai meu Deus Caraca Tô muito forte Tô muito forte Tô muito Ah ah Ai meu Deus Tô tão vivo Usa alguma coisa gente Passa logo Eles nem fogem cara Acho que eles tão tão chocados Tipo eu Vou cá Vou cá Vou cá Ai meu Deus 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 Ai o Dragonite tá paralisado Não sei o que vai ser agora Cada um tá lutando contra uma ave Au Vai Hit healer Hit healer Ok Moltres morreu Nula grosamente morreu Hum Dragonite ficou congelado Ok O Poderwaff tá vivo aí Tá né Deixa eu falar Acabou de morrer Acabou de morrer Ok Vivendo Vivendo Uuuu Errooo Errooo Ok Articuno já foi Agora é Zapdos 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 tá indo Tô acreditando Tô Mewtwo Há revanche A revanche hein Mas ó, você viu né, eu encostei, eu encostei, se eu tivesse melhor, cara, eu tô sentindo que eu tô no caminho, eu tô no caminho gente, acho que só me falta o Dracomiter pra poder alcançar a vitória e pedras melhores com certeza né, pedras melhores, acho que eu vou continuar farmando, vou continuar nessa jornada aí e acho que eventualmente eu vou conseguir gente, eu vou continuar registrando aqui pra vocês, mas por hoje é só, quarta-feira tem mais e sexta-feira também né, isso não era antes né, caralho que fase foda, uau, uau, tô impressionado, não é que pra lá que fosse tudo isso, sério mesmo, bom, até na próxima, falou, valeu, tchau, fui!